Senhoras e senhores, estamos aqui agora, a semana de live já foi, gente, foi muito gostosa, foi muito boa Quem acompanhou, muito obrigado, muito obrigado de coração que está acompanhando a live, quem deu força, quem me ajudou Foi bem bacana, a gente teve uma interação muito boa Vamos voltar agora para os vídeos normais e mostrar para o Putanapo Sarranit Quem que manda ela aí, só deixa eu tocar minha cachorra no sofá Vitana, desce daí, desce, sai daí, você sabe que não pode, vai, sai É assim que se fala para o cachorro Ai, vamos lá, acho que a senhora até que é bonitinha aqui Olha só Ih, agora essa caceta aqui não anda agora Mano, na moral, o próximo save que eu vou fazer vai ser Sarranit Nossa, mas olha essa mira do rapaz Olha isso, irmão Ah, não Ah, não, estou de hack, estou de hack Olha aqui, não é ruim Opa, mais baixo um pouquinho Mais uma você já deita, já deitou Opa, amigo Mais uma, você quer? Ah, está de shield Ah, está de shield Nossa Rapaz, ele deve ter matado uns Olha, no mínimo uns 15 Só 16, só com flecha na cabeça Virote, né, não é flecha Olha aí Rapaz, mas não é ruim A última tem que aproveitar, hein Aí, ó 100% de aproveitamento Ah, não, não é ruim Não é ruim Pegou meus reforços O negócio ainda não tá andando direito Faz Aí Subi Subi Ataca Iuuu Ai 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 Acho que eu menosprezei os arqueiros dele Não 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 A CIDADE NO BRASIL Vamos lá, vamos lá Eita, eu morri Oxi Não esperava que eu ia morrer aqui não Relaxa Linsau Aqui Vamos continuar o cerco aqui Eu acho que agora eles estão bem enfraquecidos A gente também não está lá Torre de cerco é muito ruim Olha aqui, que é flecha Nossa Nossa É, agora acho que acabou a mira Esses arqueiros batem bem, véi Tá louco Ó Que é outra Outra Ó Ó aí também Vamos, empurra esse negócio Mano, olha esses arqueiros, véi Mano, olha ele Mano, olha ele Ó, é difícil pra gente chegar lá, véi Na moralzinha O tanto de arqueiro que eles têm também Ah, olha esse desgraçado aqui Que se escuda da minha frente Ah Nossa, olha aqui O cara tem uma mira invejável Não dá pra vocês atirar flecha neles também Abrir o fogo, e aí, tá suave? Ah, vocês vão ver se vocês querem tomar no cu então, entendi Nossa, eu vou morrer de novo Olha aí Oi 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 O gatinha Tô Eu venci Ele Eu!? Um Caralho, véi! Quanto sobrou nesse castelo aqui? Sobrou 30, nem fudendo que tinha mais gente aí, véi! Uns 84 horas... A polícia, olha o tanto de gente que tem aqui! Pera, que vocês vão fugir de mim, mano? Ah, vamos pra cima, vai! Quando é a estratégia? Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Oi! Volta aqui! Cadê os outros? Pegou, hein? Não tinha que pegar! Só dei um pão, ué! Não tinha que pegar! Só pão também! Deixa eu ver na taverna se tem alguns mercenários que eu tô com pouco exército! Viajante, veseiro mercenário, ótimo! Eu acho que tem muito pouco mercenário, mano! E aí, Gérimos? Amigão, então você quer saquei a minha vida e acho que vai sair assim de boa! Ah, tá! Entendi! Deixa eu ver uma coisa aqui rapidão! Só derrota, hein gente! Meu Deus do céu! Só derrota! Trinta e seis horas! Vamos lá! Seja que Deus quiser! Seja que Deus quiser! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Gérimos! Passa, Gérimos! Passa, Gérimos! Vai! Queria pegar a Durkuba! Pô! Pastelinho difícil de pegar, velho! Ô, miséria! Opa! Opa! Um foi! Nossa! Durkuba sem bastante armadura ainda por cima! Opa! P Simple! Faz a persistência cêva a perfeição! Vamo direi meu amigo Cris Vamo direi meu amigo Vamo direi meu amigo Ah, ali é os caras que estão empurrando por telekinese Aí ó Vamo ajudar aqui no poder mental O escudo do cara aguenta bastante birote hein Olha, aguentou 4 e não quebrou ainda Vamo ver quantos que quebra 5 6 É, não quebra 7 8 Olha 9 Meu Deus Tá na hora de pegar isso aqui já né Porra Nossa, tu me... 10 10 10 10 11 12 12 12 12 Mano, esses mamelucos, o Sahanid, é a melhor tropa do jogo, véi, ai, disparado, ai, eles são tipo os cavaleiros simpais do, do século 16 também, que são mais fãs, quem, quem, caralho, castelo de sangue que só derrota, não, vou, vou contatar todo mundo aqui, pelo menos refaço um pouco meu exército, não posso ter Rodoque nem Sahanid, mas do resto posso ter tudo, é, um pouquinho de Sahanid também pode, já, já eles serão extintos, deixa eu ver, deixa eu adiar aqui, deixa eu ver, fica alguma, alguma tropa nele, ah, fica, quando eu adio a nomeação, fica um pouquinho de tropa, isso é bom mano, vamos ver esse outro castelo, como é que tá, nossa, a amizade tá sendo tão saqueada, mas tão saqueada, que, ah, saquear e arrasar, eu não tô nem, não tô nem em lucro mais, você é louco, ah, e minha cidade mais zica também, que era pra mim, foi, foi pra bosta também, ah, vamos pegar aqui, né, uma carne, um queijo, um mel, peixe, olha só, olha, olha aqui, que diversidade, ó, meus homens vocês nem sabiam mais que gosto tinha outra comida sem ser pão, eu saquei as minhas, eu saquei as suas, ah, não vou soltar ninguém não, nossa, o castelinho aqui também vai matar osso, hein, e esse aqui, desertores, eles são, arqueiro sahanid, bandido do desertor, eu não consigo pegar eles, eles correm muito, eu queria pegar porque ia ficar mais, ia ficar mais fácil, tá ligado, será que aqui é torre de cerco também, mano, se for escada, eu tomo, se for torre de cerco, eu não, eu nem vou atrás, aí eu termino o vídeo por aqui, e é só derrota, velho, vai vir, tem que ser arqueiro, vamos ver, ah, é torre de cerco, então, gente, eu vou ficar por aqui, vou deixar tomando aqui, mas vamos lá, agora o objetivo está mais claro do que nunca, derrubaram os sahanidis, deles, então, gente, é isso aí, vou ficar por aqui, e até a próxima. Tchau, 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 tchau.